Eu fiquei quase louco vendo esta mulher Só por ser muito simpática e muito linda Fiquei rodeando, querendo prosa com ela Pra minha sorte não tive coragem ainda Pensei comigo este anjo caiu no céu Eu precisava saber algo de sua vida Eu fiz de tudo pra ver se ela me olhava E ela não viu ou então foi bem fingida Mas para minha tristeza e minha dor Chegou um velhinho e sentou-se ali no banco Você então já se jogou no colo dele Já vi que era o seu dono, foram bem francos Você é uma jovem muito linda e atraente E ele um velho de cabelos todos brancos Fiquei bem triste por ver que tinha perdido Este anjinho pra um velho corpo de banco Falei pra ela se um dia perdeu o velhinho Me ligue logo, por favor, minha paixão Eu sou um jovem muito forte e inteligente E vou dar tudo de melhor na sua mão Eu torço muito pra que o velho vá com Deus Deixe o espaço e você me dê atenção Eu quero me enrolar todinho neste corpo Também ser dono de seu lindo coração Oenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseenseense Amém.